fala galera seu amigo indiano voltei de novo então hoje nós vamos falar muito importante assunto que brasileira quando namorando com indiano então olha cada religião é única especial também então mas existe algumas coisas que maior indianos que homem indiano adoram ouvir tá se você está namorando então tem um plano de namorar com um indiano então dá atenção vamos começar esse vídeo então antes de começar deixa like então 500 likes nesse vídeo eu agradeço você também olha primeiro ponto é aqui é o ódio sobre cultura e tradições olha índia é um país que você tem felicidade de cultura então muito rico em cultura então indiano tem orgulho para isso que nossa cultura é muito bonito então cada país cada pessoa tem assim então você também tem orgulho que a eu o meu Brasil é melhor eu gosto do Brasil então concordo com você então mesmo coisa que indiano gosta ouvir pelo você se você está namorando com ele fala ele eu gosto eu adoro índia eu gosto da cultura de índia tem diversidade cada estado cada coisa é diferente então quando você fala isso ele vai pensar de novo que nossa você é uma pessoa que gostando em dia então quando você mostra isso para ele 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 queria namorar com você ele queria continuar namorar ao depois ele queria casar assim que ele confia olha assim que indiano confia em você ele casa atende isso é muito pequeno coisa mas tem que atender isso até o fundo segundo ponto é comentário sobre sua aparência olha você pode ser muitos indianos já falamos eu não sou tão bonito então mais ainda você me gosta ainda você me ama então isso que indiano queria ouvir pelo você que você fala para ele que você bonito você lindo então quando você fala as palavras palavras para ele ele fica super feliz então mostra ele que você é lindo realmente para mim atendou isso você tem que mostrar para ele e se tem você tem que dizer para ele se ele manda foto então fala para ele que você lindo então você parece você parecendo bonito seu jaqueta é bonito seu sorriso é bonito quando você fala as pequenas pequenas coisas ele pensa que realmente você gosta porque você vai ver que indiano sempre vai dizer você você é muito linda eu gosto você te amo te amo toda hora ele vai falar uma palavra para você que quando ele acorda vai mandar oi bom dia amor você é linda você linda então você vai dizer nossa quantas vezes ele vai dizer eu sou lindo então ele também queria ouvir pelo você então fala isso para ele terceiro ponto é mostra interesse em carreira dele então isso é um assunto que um ponto que indiano queria indiano queria falar sobre ele sobre a carreira com quem ele está namorando então olha homem indiano trabalha duro primeiro coisa se você vai observar muitos indianos quando está falando com ele ele vai dizer que eu trabalho 12 horas então na empresa você dizer no brasil não trabalha mas na índia pessoa trabalha 12 horas 15 horas trabalha duro para comprar carro casa por que indiano faz isso indiano isso faz para família se você casa com indiano então ele quer dar todas as coisas para você que ele pensa que eu vou comprar isso também para você eu comprar carro também para você outro confortável vida para você mas ele fundo ele vai trabalhar então em ter vida ele vai trabalhar então para dar felicidade então conforto conforto para família então você é esposa dele então ele também queria dar mesmo para você então pensa de novo isso não é que todos os indianos estão igual tem indianos é dizer que bonzinho também cuida família queria dar tudo felicidade para a família então ele se seu namorado está uma das um então tem que casar com ele se você ainda confusa que isso é muito grande decisão que não posso tomar sozinho porque isso é uma grande coisa para mim então eu posso ajudar você manda mensagem para mim ao baixo é link de consulta então você reserva sua consulta então vou ajudar você ouvir seu completo história ou analisar com você então vou marcar horário pelo WhatsApp eu mesmo vou falar com você então vou explicar todas as coisas para você tá bom então isso tem que ver dizer para ele que olha que fala para ele que eu tenho seu interesse em profissional vida sua profissional vida pergunta o trabalho dele que trabalho você faz então o que é o objeto dele para o futuro que é o que ele quer quando você mostra as coisas ele fala para você a verdade então você vai perceber que ele é uma pessoa que trabalha muito confia em capacidade de ser um bom parceiro fala isso para ele que ele deve ser sentir que ele tem capacidade de um bom parceiro você olha quando você fala uma coisa para uma pessoa que você vai ver que na casa tem dois filhos eu dar um exemplo você tem dois filhos então um você está dizendo ele é bom em estudo ele estuda bem então você outro para outro você diga que ele não estuda ele sempre chora rita então as coisas então isso muda mesmo coisa se você fala que ele é bom 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 para um ele vai ficar melhor cada dia porque ele fica tá eu sou bom no meu trabalho eu sou bom no estudo então outro você dizendo ah ele não estuda ele não é bom filho ele não faz trabalho ele não então isso muda muito rapidinho o que você fala é pessoa parece a mesma coisa espero que você está atendendo então quando você mostra uma capacidade de ser um bom parceiro para ele então ele vai pensar que nossa ela confia em mim ela confia em mim ela pensa que eu tenho capacidade ela pensa ela é combinado com o meu projeto meu agenda de futuro de minha carreira então ela está comigo então quando você fala é isso é você um bom parceiro então um bom homem então ele pensa que não tem que enganar ela então ele também começa acreditar em você então começa a gostar se eles têm mente na cabeça até que eu enganar isso muda também é uma psicologia isso que você tem que dizer para ele outra coisa que indiano gosta ouvir muito na língua dele se você fala ele te amo na língua dele ele vai adorar se você fala que eu gosto sua família na língua de hindi com ele ele vai dizer nossa você é uma pessoa perfeita combinado com o meu projeto então respeita minha cultura interesse em minha carreira ainda quando tem confia confia que eu tenho capacidade você fala língua o que é uma indiana que ele quer a mesma coisa então se você faz as coisas então se você queria fazer um curso então o link também eu deixar o baixo de hindi que ajuda você para comunicar com o indiano para viajar na Índia então para aprender a cultura indiana então as coisas esse aula de hindi que o curso vai ajudar então olha essas são as cinco maiores coisas que o homem indiano gosta que eu falei para você esperamos que essas dicas passa ajuda para você que você quando vai no relacionamento então você usa as coisas então só relacionamento forte e saudável então pessoal a como que eu falei que deixa 500 500 500 like só isso e pede você então vou trazer mais vídeo mais legal vídeo para você muito obrigado pessoal então seu amigo indiano vai voltar de novo e aí